Oi galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Pessoal, farinhada medicinal, vocês já conhecem. A nossa farinhada medicinal já está ficando tradicional entre os grandes criadores, aqueles que realmente gostam de cuidar, gostam de dar o que há de melhor. Pois está aqui, pessoal, uma oportunidade de você fornecer um excelente alimento no formato de farinhada, mas também um excelente medicamento, um excelente produto para prevenção e tratamento das principais doenças. Todos os grandes criadores, os nossos amigos e clientes que compraram gostaram da farinhada. Teve algumas exceções, é claro, porque a pessoa criava um pássaro que não tinha o costume de comer farinhada, tipo coleiro, que é mais difícil. Então esse cara teve um pouco mais de dificuldade para fornecer a farinhada, mas graças a Deus ele está colocando, misturando lá nas sementes e está dando certo. Porém, todos os outros, graças a Deus, voltou, retornou, nos trouxeram um belo feedback, feedback aí top. Pessoal que estava com o passarinho com diarreia, as fezes, o aspecto das fezes melhorou. Pessoal que estava com o passarinho defecando muito líquido, vem melhorando, o problema respiratório vem melhorando. Então graças a Deus, todos eles que estão fazendo uso contínuo, está tendo um excelente resultado aí, tanto na prevenção como no tratamento. Mas o que eu quero falar é o seguinte pessoal, farinhada medicinal de um quilo e meio, a embalagem nova de um quilo e meio, eu estou vendo aí com o pessoal que nos fornece, nosso fornecedor, ok? Estou vendo se ele consegue me passar aí essas embalagens de um quilo e meio, eu vou fazer pedido essa semana das embalagens, essa aqui foi só um teste, mandou um para a gente testar, esse aqui é o teste, embalagens de um quilo, ok? Embalagens de um quilo, tá? E as embalagens tradicionais que você já conhece, de meio quilo e a de trezentas gramas, ok? Então a novidade são embalagens maiores, né? Pessoal, pô, Amar, só as embalagens maiores, a gente vai pegar aqui, tem alguns criatórios que estão pedindo embalagem de cinco quilos, então a gente está, vamos dizer que renovando aqui o tamanho das embalagens, e vamos fornecer embalagens maiores para vocês também. Está aqui a embalagem de um quilo e meio, um quilo, meio quilo e trezentas gramas, você escolhe. Essas duas ainda não estão disponíveis no site, mas em breve estará, só basta a gente fechar o pedido e pedir as embalagens novas para a gente poder disponibilizar no site. Por enquanto essas duas já estão ativas, beleza? Está aqui a novidade dessa aqui, essa aqui por incrível que pareça já tem um cliente que quer, nossa embalagem teste já vai embora, e essa aqui também já vai embora. Essas outras duas a gente ainda tem bastante, beleza? Valeu, fui!